Música Bom dia, nesta manhã a presidenta Dilma Rousseff vai estar na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Ela vai entregar 520 imóveis do programa Minha Casa Minha Vida e vai anunciar o investimento do governo federal de cerca de 1 bilhão de reais no programa Minha Casa Melhor. Com o cartão administrado pela Caixa Econômica Federal, os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida vão poder comprar móveis e eletrodomésticos com juros menores que os praticados no mercado. Para mais informações, acesse o site da Caixa Econômica Federal ou ligue gratuitamente para o telefone 0800 726 8068. E nesta manhã, os ministros da Fazenda, Guido Mântega, e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, vão comentar o projeto de lei orçamentária anual 2014. Eles vão detalhar à imprensa quais vão ser os investimentos prioritários do governo federal no próximo ano. Daniela Almeida, direto do Planalto. Música 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 Música